Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje nós vamos fazer mais um licor, tá? Eu já fiz, tô preparando vários já, ó, porque todos têm bastante duração pra você deixar eles maturando, né, ó? Pra eles poderem ficar bem envelhecidos. Então, uns é 10 dias, outros é 15 dias, outros é um mês, tá? Ó, o que eu tô fazendo. Logo eu vou ter bastante novidade pra vocês de licor, tá? Hoje nós vamos fazer um licor de pêssego e nós vamos usar a cachaça e você também pode usar a vodka, tá? Que também dá certo, tá? Então, você vai lavar bem o pêssego, vai secar ele, ó, e você vai cortar no meio assim, ó. Tá vendo? Só corta no meio e pode colocar no vidro. Esse tá bem madurinho, que é a fruta mesmo, que fica mais saboroso o licor, né? Olá, meus amores! Vamos terminar mais um vídeo, gente, hoje? Hoje eu vim terminar o vídeo, gente, do nosso licor de pêssego, ó. Já tá aqui, gente, desde o dia 24 de novembro. Então, a gente já faz quase 60 dias que tá de molho, ó. O meu pêssego. Tá? Então, agora nós vamos preparar ele. Um cheiro, gente, maravilhoso que tá aqui. Então, gente, ó, já ficou pronto. Agora você vai precisar de um recipiente, ó. Eu tô usando esse suporte de café meu aqui. Tá bem higienizado, bem limpinho. Coloca um coador, um filtro de papel, ó. Você coloca, tá? Pra nós poder... É... Colocar ele pra filtrar, ó. Você vai pra colocar ele pra filtrar aqui, sem pressa. Deixa ele passar. E depois nós voltamos pra... Tá? Pra nós poder continuar. Ó, ele vai passando lentamente. Então, vamos esperar ele passar. Tá filtrando. Não demora muito, gente. É cinco, dez minutinhos e ele já passa tudo. Então, meus amores, passou já, assim, uns dez minutinhos, ó. Agora ele já filtrou. Olha pra você ver que transparente que ele ficou esse, ó. Tá vendo? Bem transparente mesmo. Agora, esse aqui, como é mais, gente, eu vou acrescentar 350 ml de glicose nele. Tá? Porque você coloca um pouco a mais, um pouco a menos, pelo tanto do... pelo tamanho do vidro, né? Por exemplo, esse vidro é bem grande, ó. Tá vendo? Né? Então, eu vou acrescentar um pouco mais. Esses aqui já são menores. Mexe bem, gente. Que é pra incorporar. Não esquece de esterilizar bem as vasilhas que você vai usar. Lavar bem com água fervendo, esterilizar bem, secar bem. Principalmente as garrafas que você vai usar. Que é pra não estragar. Porque estando bem esterilizada, ó, pode ficar aqui, ó, um ano de molho aqui, ó. Que não estraga. Então, tem que tá muito bem limpo, bem esterilizada as coisas. A ciência é mexer bastante. Pra depois você enlitrar eles. Engarrafar. Pega um funil, ó, limpinho. Tá? Pra você poder engarrafar. Garrafa é alta, acho que não vai nem aparecer aí. Garrafa é alta, acho que não vai ter que. É. Então, gente, olha que coisa linda que ficou. Vou pôr um pouquinho aqui pra nós tomar, pra nós provar, tá bom? Vamos ver como ficou. Gente, maravilhosa ficou. É o sabor da fruta mesmo, gente, que fica divinamente bom, tá? Então, vocês podem fazer que vocês vão adorar esses ricores. Se vocês gostaram de um gelinho, coloquem um gelinho, senão vocês tomam assim, puro mesmo, um pouquinho, que não vai fazer mal, né? E até a próxima receitinha, gente, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Obrigado.